A Biblioteca do Senac de Barretos apresenta de 23 a 30 de junho a exposição em homenagem aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. A exposição Rio 450 destaca os trabalhos do pintor e desenhista alemão Johann Moritz Rugendas, que chegou ao Brasil em 1820. Rugendas fazia parte de uma expedição científica europeia e seu fascínio pelo mundo tropical ficou evidente em suas obras. Paisagens que hoje são cartões postais do Rio de Janeiro já chamavam a atenção do pintor no século XIX. Rugendas, pintor alemão, estão as ilustrações, as pinturas desse pintor, que pintou várias cidades do Brasil, mas para a exposição em homenagem ao Rio, lógico, as pinturas só alusivas à cidade do Rio de Janeiro. É interessante notar a riqueza de detalhes com o que o pintor alemão ilustrou e mostrou isso, muito bonito. Por conta da homenagem ao Rio de Janeiro, o programa estará disponível nos computadores do Senac, permitindo uma interação com o usuário. Sim, através de um site, o visitante poderá interagir, clicando, verá os pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, dos 450 pontos. Algumas das primeiras obras de Rugendas serão mostradas em formato de varal. A visitação acontecerá durante a semana, das 8 da manhã às 9 da noite, e no sábado, das 8 da manhã às 3 da tarde, no Senac de Barretos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto